O que é isso? Cléber, o gladiador, fulminente, o chute dele, inesperado, ele girou, esprezidamente, numa velocidade impressionante, bateu de perto a direita, fugirando depois de um bom toque de bola do ataque celeste. Saiu Cléber, o gladiador, camisa 30, marcando de forma notável o momento maior do futebol, inaugurando o marcador do clássico aqui no Verão, quando vieram decorridos 40 minutos do primeiro tempo agora. Um para o Cruzeiro, zero. E o fechadão, cabeçada, gol! Seu Cruzeiro! É bom, que felicidade! Leonardo! É bom, o meu time é a alegria da cidade! Bora, no segundo pau, pulou mais que os outros, cabeçou e botou lá dentro o Cruzeiro, dois a zero, Arthur Moraes! Na cobrança de escanteio de Wagner, a bola descreveu uma curva, veio fechada para o segundo poste, onde estava o grandalhão Leonardo Silva, lá no alto, ganhando de Leandro Almeida e cabeceando a bola, que foi morrer no canto esquerdo de Jurinho. Leonardo Silva, é bola na rede, no pedacinho que a galera gosta! Escanteio da ponta esquerda, no ataque do Cruzeiro para Wagner bater, correu, bateu, perdeu, boca no gol, cabeçada! Gol do Cruzeiro! É bom, que felicidade! Leonardo! Outra vez valeu a estatura do zagueiro e sua magnífica impulsão! Colheu a cabeçada, botou lá dentro o Cruzeiro, três a zero, Arthur! Wagner, agora jogando no meio da área, e não no segundo poste, zagueiro artireiro, grandalhão, 1,92m de altura, Leonardo Silva, e a testada de cima para baixo, a bola descaindo! Tomina pela indireta e faz um passo curtinho para Jonathan, devolução para Marquinhos, outra vez para Jonathan, carregou pelo meio, está bem, ela feita Jonathan, chegou, bateu, é gol! Gol! Gol de Jonathan para o Cruzeiro! É gol, que felicidade! Jonathan! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Uma linda tabela que termina com a penetração de Jonathan, tocando na saída do canto esquerdo baixo, estabelecendo 4 a 0 e praticamente garantindo o título cruzeirense de 2009, Arthur Moraes! Bom, a trama do Cruzeiro pelo lado direito, outra vez envolvente, Ramírez Wagner, Jonathan, a devolução de Wagner para Jonathan, saindo na área, de frente para o crime, e fazendo a batida para o canto esquerdo de Juninho! É de gol e é, dando o primeiro jogo da decisão, Cruzeiro 4 a 0! Olha a bola para Jonathan, recebeu, invadiu a área, bateu, é gol! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Que felicidade! Jonathan! É gol, o meu time é alegria! Completa, Jonathan, a goleada, enche a mão, o Cruzeiro 5 a 0 e garante o título de 2009, segundo gol de Jonathan, Arthur Moraes! E que visão do Gerson Magrão, estava pelo lado esquerdo, fez o lançamento para o lado direito da área, onde Jonathan apareceu livre, liberdade total! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate! Correio 5 a 0,5! Legenda por Sônia Ruberti